Estamos de volta e a gente vai falar logo de prêmio e promoção. Este mês, Sazon vai fazer a alegria da criançada e vai premiar o seu filhote com um carro elétrico. Para concorrer é muito fácil, basta você enviar uma foto criativa com aquele prato predilecto do seu filho com o tempero Sazon. Você tem que colocar lá ou o sachezinho do Sazon ou o pacotinho do Sazon, esse aqui é Sazon Legumes, é uma delícia. E aí a foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um super carro elétrico. E tem mais, toda semana a gente também vai continuar premiando você que está aí do outro lado e que manda suas fotos com uma cesta com itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Você já sabe, né? Sazon, pode variar, pode repetir. Pode variar, pode repetir, você que está aí do outro lado e pode misturar também, não tem problema nenhum não, tá minha gente? A gente está aqui é para isso. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa com bastante calma, meu Deus, isso, devagar, devagar, beleza? Carlinhos, contigo. 11 horas e 44 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, um grande beijo para você que está mantendo contato conosco pelo nosso WhatsApp. Vamos com notícias de saúde. Apesar de todo o trabalho da agência de vigilância sanitária, das forças armadas, um trabalho que não cessou da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde também, Os casos de dengue esse ano, em relação ao ano passado, tiveram um aumento de 94%. Dá para ti? Imagina só se a gente não tivesse feito tanto trabalho para combater o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, transmite o chikungunya e transmite o zika vírus também. Quem traz outras informações para a gente aqui na tela do programa da comunidade é a Priscila Mello, a nossa repórter. Priscila. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, houve um aumento de 94% dos casos de dengue. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 13 mil casos registrados, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 6.804. Isso pode ser consequência daquela epidemia da chikungunya e zika vírus aqui na região. Mas olha, tem uma coisa boa, é que os números de malária diminuíram 44% segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Em 2015, foram mais de 59 mil casos registrados e este ano o número baixou para 35.139. Então, mesmo com essa queda, os órgãos de saúde continuam os trabalhos para a prevenção dessas doenças e para que os números aí deixem de aumentar. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada, Priscila Mello. E não que os números deixem de aumentar, que diminuam. Porque se a gente fizer esse parâmetro, como a Priscila trouxe para a gente desse ano com relação ao ano passado, foram 13 mil casos a mais. Então a gente precisa ter uma outra vertente em 2017. A gente precisa diminuir isso, gente. Está começando a chover de novo. E é esse período de chuva que mais deixa a secretaria, os órgãos de saúde, os agentes de saúde preocupados. E quem é que resolve isso? Quem resolve isso? São as forças armadas indo para a nossa casa? São os agentes de endemias indo lá todos os dias e fiscalizando e fazendo o que a gente tem que fazer? Não. Quem resolve isso somos nós. Nós precisamos combater o Aedes aegypti, que há muito tempo que o Aedes aegypti deixou de ser o mosquito da tempa. Ele agora é o mosquito do chikungunya e o mosquito do zika vírus, que traz uma preocupação enorme para você que está grávida, para você que está gestante. Então nós precisamos mudar esse panorama na nossa saúde. Nós precisamos diminuir esses casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Por um simples caso. Essas doenças podem matar. Com exceção do chikungunya, dengue mata na sua versão hemorrágica. E o zika vírus causa um problema danado com a criança e que pode ficar doente o resto da vida. Fica doente o resto da vida. Então a gente precisa mudar isso. E para mudar isso é tão simples. Faz a vistoria na sua casa, desemboca aí esses baldes, esses produtos aí que acabam acumulando água e consequentemente dando a larva do Aedes aegypti e os ovos do Aedes aegypti. Vamos segurar a onda e vamos melhorar nossa saúde. É muita besteira a gente adoecer por uma coisa que se pode evitar. Ainda falando de saúde, mas agora de outro problema e principalmente combate aos câncer das mulheres nesse período de outubro, nesse mês de outubro. A gente vai trazer para você aí esse mês de outubro rosa que é o mês dedicado ao combate ao câncer de mama, ao câncer no útero. E tudo isso aí traz uma preocupação redobrada. Mas o que as autoridades de saúde mais têm se desdobrado para diminuir é a questão do câncer de colo uterino. Câncer de útero e câncer de colo uterino. Porque até o fim deste ano a previsão é que 680 casos aí sejam diagnosticados. E a gente precisa, novos casos sejam registrados. E a gente precisa combater isso, evitando, fazendo exame, prevenindo. Quem traz as informações para a gente aqui na tela do programa é o Juscelio Paiva, que preparou toda uma reportagem para esclarecer de uma vez por todas o que é essa doença e principalmente como combatê-la. Solta para mim. Câncer de mama. O câncer de mama nada mais é do que um caroço que pode crescer em algumas mulheres. Ou seja, uma multiplicação de células e que forma um tipo de um nódulozinho. Isso é que é o câncer de mama. É uma das doenças que mais atingem as mulheres aqui no Amazonas. O nódulo na mama ou qualquer alteração nos seios já pode ser considerado uma preocupação. Em 60% dos casos, são as mulheres quem detectam por meio do toque na mama. A mamografia são mulheres de 50 a 69 anos. Essa é a faixa etária de maior incidência da doença em todo o Brasil. Então nós precisamos focar abaixo das faixas etárias que eu falei. Se a mulher tiver alguma situação de alteração, alguma sintomatologia, ela precisa procurar o profissional de saúde. Mais de 350 mulheres lutam contra a doença no Amazonas. Por isso, a prevenção é fundamental. Essa carreta, por exemplo, percorre todas as zonas da cidade oferecendo exames de mamografia. Aqui, o outubro rosa é o ano todo. Nós estamos, nos 365 dias do ano, trabalhando na rua para atender a nossa mulher. São oito tipos de alterações, mais a mamografia e o preventivo. Para realizar esses exames, é necessário ter a solicitação médica, RG, CPF, o cartão do SUS e o endereço CONCEP. Apesar da campanha contra o câncer de mama ser intensificada neste mês de outubro, é outro tipo de câncer que tem preocupado aqui no estado. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres no mundo. A segunda aqui em Manaus. Mas o que tem preocupado mesmo as autoridades de saúde do Amazonas é outra doença que tem acometido as mulheres, o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero ainda é, no nosso estado, o câncer número um. Nós temos em torno de 680 casos de câncer do colo do útero e de mama em torno de 440 casos, dos quais 380 estão acontecendo dentro da capital. Então, essa é a estimativa para este ano. Para se ter uma ideia da gravidade da doença que surge a partir de uma DST, segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim deste ano, 680 mulheres devem ser vítimas da doença no Amazonas, 520 só aqui em Manaus. A Tânia é uma que luta contra a doença desde julho deste ano. Eu sentia dor, ferrada, né? Aquela coisa do meu abdômen apertando, parecia, né? E eu me queixava para a minha irmã. Ela ia com a enfermeira, a enfermeira dizia que era normal, que era por causa do período fértil, que estava dilatando alguma coisa. E eu dizia que não era normal. Quando eu procurei a enfermeira, ela disse que era uma ferida. O câncer do colo do útero é basicamente uma doença sexualmente transmissível. A mulher tem uma relação sem camisinha, adquire esse vírus chamado HPV e a partir daí ela pode, em alguma situação, desenvolver o câncer do colo. O tratamento que previne o câncer do colo do útero é a vacina contra o HPV, feito em meninas dos 9 aos 14 anos. Os adolescentes homens também são vacinados. A recomendação é que o exame para identificar a doença seja feito a partir da vida sexual. Olha aí. E é principalmente, sabe o que a gente traz de mais importante nessa reportagem aqui do Juscelio Paiva? É que o HPV, que é uma das doenças que mais ocasiona o câncer do colo do útero, é uma doença que pode ser, você pode ficar imunizado. Tanto os meninos quanto as meninas. Pode-se imunizar a nossa adolescência, a nossa juventude, para que sejam adultos saudáveis no futuro. Então a gente precisa acabar com qualquer tipo de preconceito, acabar com qualquer tipo de dúvida que ainda tenha na nossa cabeça e vacinar essas meninas e esses meninos. E o melhor de tudo, o Estado fornece a vacina, o Ministério da Saúde fornece a vacina. Então, ainda tem pai, ainda tem mãe com dúvida se vai vacinar sua filha ou não? Ainda tem pai ou mãe com dúvida se vai fazer com que sua filha fique imune a isso? Aí alguns deles alegam que vai incentivar a vida sexual. Deixa eu dizer uma coisa para você, vou falar aqui na câmera do Rui, rapidinho aqui. Fecha aqui para mim Rui, se ela quiser dar, ela vai dar, você querendo ou não. Ela vai, ela vai ter relação sexual. Você tem que educar, dizer para ela os perigos que ela pode correr e que ela pode enfrentar com uma relação sexual sem preservativo. Dizer para ela que ela vai passar a vida dela doente, ela vai passar a vida dela inteira doente, se ela não usar um preservativo, porque não estou falando só do HPV, estou falando do HIV, estou falando da sífilis, estou falando da gonorréia, estou falando do condiloma, estou falando de uma série de doenças sexualmente transmissíveis que podem deixar o seu filho ou menina ou menino doente a vida inteira. Então, tu vai ficar com essa história proibida dentro de casa? Não, essa história precisa ser discutida. E eu estou dizendo o nome de todas essas doenças porque as pessoas que estão em casa não podem evitar esse assunto. Esse assunto precisa ser discutido. Entendeu? Eu falei o da, o diretor está aqui me corrigindo, porque eu falei de uma forma direta, porque é assim que a gente conversa no nosso dia a dia. É assim que a gente bate papo na mesa ali, no jantar, ou até mesmo brincando, na piscina, ou qualquer coisa parecida. É assim que a gente conversa. Então, não fica com esse assunto velado. Esse papo precisa acontecer. Essa conversa precisa existir dentro de casa. Porque meninos bem informados, meninos esclarecidos, eles evitam a doença. E não se esqueçam, vocês tiveram a idade dos seus filhos antes. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, nasceu com 40, 45 anos ou 35. E só vocês sabem, as histórias que foram inventadas lá atrás, que os filhos não escutem, para poder pular ali o muro, e lá dar uma fugidinha, para dar um beijinho na boca, para namorar. Então, esclarece logo esse assunto com a filha e com o menino. Com a menina e com o menino. E outra, essa história de que o menino tem que ser pegador, não está com nada. O menino não tem que ser pegador. A melhor, a melhor forma de você evitar que seus filhos adoeçam, é conversando com eles e colocando as cartas na mesa. Acabou. Era só isso que eu tinha para dizer. 11 horas e 50 e não ficar evitando vacina para a menina, para poder evitar a doença. Né? Ah, não vou vacinar minha filha não, porque ela vai abrir a cabeça para sexo. Ela já sabe. Tem uma péssima notícia para te dar. Ela já sabe tudo de sexo. Ela já sabe, porque a escola está aí, as outras coleguinhas sabem, a internet está aí. Senta com ela, conversa, que é melhor ela aprender com o amor do pai e da mãe, do que aprender na brutalidade de um cara que não vai ter carinho com ela. Vamos lá? Vamos acordar, hein? 11 horas e 55 minutos. Vamos falar em saúde, falar em meninas e tal. O pessoal faz dieta, né? Melhora aí a qualidade de vida e tudo, mas tem um problema. Presta atenção na dica que eu tenho para dar para você. Vem aqui comigo. Eita, tem coisa mais chata do que celulite? Hum, tem não, né? Mas eu tenho uma solução para você. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muita celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso. E quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto. Fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imecap Celute e eu adorei. Estou usando já há umas 4 semanas. Estou super satisfeita com o resultado. Eu passo o creme diariamente, tomo as cápsulas e eu estou achando maravilhoso. Super satisfeita. Você viu? Você acabou de ver o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 57 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu quero saber se o Gesiel está mesmo por dentro dessa mesa que ele está aí coordenando a mesa do Ricardinho. A mesa operadora de áudio. Gesiel está aí. Eu quero saber o seguinte, Gesiel. Levanta o braço aí, caboclo. Levanta o braço. Isso. Ricardinho, ele está desprogramando toda a tua mesa de áudio, mas quando você chegar, você arruma. Solta a sirene. Mas arregaça essa sirene. Poxa. Ele aumenta o retorno aqui. Você já deve ter visto na internet um vídeo de um palhaço no estacionamento, né? De um palhaço que acaba saindo do elevador correndo. Olha aí o vídeo, olha aí o vídeo, ó. Eles estão segurando aí, ó, a porta. Lá vem as pessoas ali desesperadas e o palhaço indo na direção das pessoas. Ele está com uma marreta, né? Nesse caso aí o palhaço está com a marreta. E as pessoas ficam em pânico, em polvorosa. E aí encontram com outros palhaços. Um monte de palhaço terrorista que fica assustando as pessoas em estacionamentos, em garagens. Você está vendo aí, ó, as imagens aí, está vendo? Aí vem dois meninos que não tem o que fazer lá de uma Itá, que podia estar estudando, podia estar escolhendo a profissão. E faz o quê? Se veste de palhaço também, mas pinta a cara, arruma uma roupa e tudo. E resolve correr atrás de moradores de uma Itá, vestidos de palhaço, com um terçado numa mão e uma machadinha na outra. Olha, tá pra ti? Tá pra ti? Tá aqui os dois, ó. Tá aqui os dois. Tá aqui os dois. Foi lá em uma Itá. São dois menores de idade. E de acordo com a polícia, nas últimas semanas, vários casos como esse vêm acontecendo. Não só no município de uma Itá, em municípios lá, em cidades lá dos Estados Unidos. Os homens maquiados ficam fazendo isso e ameaçando as pessoas que estão ali transitando, que estão ali pela rua. Os dois alegaram ser menores de idade, mas não foi confirmado, não. O fato é que eles estavam tocando terror. Essa camisa aí, manchada de vermelho, foi que eles tiveram, inclusive, o cuidado de sujar a camisa de vermelho com uma tinta e tudo, que era pra causar mais espanto ainda nas pessoas. Agora, presta atenção na cara dos dois. Se forem menores de idade, foram apreendidos. Se a polícia descobrir que eles são maiores de idade, foram presos, porque estavam tocando o terror. Minha gente, copia o que é bom! Por que tu não copia a força de vontade dos japoneses em se tornarem pessoas melhores e tal? A força de vontade deles de trabalhar? Por que tu não copia a força de vontade dos nerds dos Estados Unidos que estudam e trabalham e se dedicam? Vai copiar besteira? Ah, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai copiar besteira! Aí, tá aí, ó, um monte de palhaço falsificado que vai responder processo na justiça. Eu acho que é pouco. Como se fosse só isso a falsidade que a gente vai trazer hoje no programa, né, Ivan? Tem mais falsidade também. Gente, olha só o que aconteceu. Um cara falsificou a identidade de um morador de rua. Sabe de quanto foi o golpe? Diz de novo aí pra mim, diretor. Mais de 80 mil reais. Falsificação de documento a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Se você foi vítima dele, corra, minha filha. Corra porque ele é um estelionatário que aplicou um golpe de mais de 80 mil reais e agora está lá no 14º DIP preso. Lá na delegacia você pode ir lá e fazer a denúncia contra ele. Já, já, depois do intervalo. Vários, vários lugares pra poder chegar esses 80 mil, viu? Não foi só um golpe, mas foram vários golpes. É já, já, depois do intervalo.